Porque a Aztec é um lixo, Dusty que é vítima. Aztec no CSGO é uma bosta, no 1.6 era mito, velho. Eu roubei... Tá mais zen. Ah, fala mais zen. Continua com a estratégia, é só matar o Intect, mano. Pode continuar falando o nome do local que a gente tá pra eles. Vou fugir do Stolen, mano. A gente tá na mais zen. O Stolen tá quase ganhando a vaga na Pain já, mano. Tá louco, velho. O Stolen não só já tá quase ganhando, mas ele vai sair daqui com um contrato. Modifica a sala, trato. Você precisa manter o refém seguro. Aí, manda o joelheiro ver o Stolen jogar aí. Cara, eu odeio jogar contra o Stolen, na real, também. Puta, ele tá refém ali embaixo, velho. Nem sei porquê. Tem que ver essa parte de fazer o Stolen, velho. Alguém tem erro, não? Pudinho colocar. Eu tenho, eu tenho. Aí, não gostei. Põe ali do lado, do lado. Põe eu, mano. Não gostou, vem lá. Vou cobrar. Não gostou, vem me pegar? Não gostou. Opa, o último é meu. Olé, 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 olé. Olé. Vou acabar. Você deve permanecer. Lives que você não vou cabal. Não não cadeu. Não, não cadeu. Agora eu tô no time do Estéreo, galera. O cara nem sabe que time tá, tá ligado? Eu tô perdidão, agora fodeu, fi. Cara, onde a gente tá mesmo? Nossa, eu ia fazer caca já, mano. Ô, Patife. Oi. Tá vendo a câmera aí? Não. Eu já explodi na trap aqui. A parada é ficar atrás... Ai, caralho. A parada é ficar atrás do refém que daí, ó. Aqui do lado, já. Puta que pariu, filho da puta. Qual é, do meu time? Os kings, sim. Não joga não, não joga minha mãe não. Não joga você, cuzão. Ah, o Patife, né? É, já. Gostou voltar pra casa. Que caraca, que cara é uma babaca, né? Tipo, botamos um só. Caralho, minha perna varou a parede e falou que eu tava do lado de fora. Nossa, muito ruim quando eu andasse isso. Valeu, falou, Matinho. Ei, cuno! Sou cético, zão, véi. Me fode aí. Caralho, você tava me vendo muito antes que eu, véi. Você me deu dano pra caralho e quebrou naquela porra, mano. Ó, tem alguém no teto aí. Sim. Você entrou numa zona inimigo controlada, sai agora mesmo. Ô, Stere. Cara, ele tá de cabeça pra baixo. Pronto, agora sai pra cima. Tá de cabeça pra baixo. Mira em cima que ele tá de cabeça pra baixo. Marquei aí, ó. Marquei aí, ó. Glazer, hein? Ó, os caras tão entrando, tão entrando. Ó, ó, ó. Spot aí. Não tô não, é mentira. Onde tá? Onde tá? Tão aí, né? Você anda aí. Vai mentir pra mentiroso, filha da mãe. Vai mentir pra mentiroso. Nossa, mano, esse cara... Não, sério, eu tô lenta de hack. Na moral, véi, ó. Tá, tá sim. Nossa, vai tomar banho, tio. Pega e vaza, pega e vaza. Pega e vaza, mano. Pega e vaza, mano. Como você fala isso? Falou de dar o patinho final, hein. Ó, para de entregar uma posição aí, seus sujos. Ó, como é que você sabe, né? Eu tô mandando banho atrás, não sonando, né? Ah, meu... Fica pra trás aí, ô, cara. Aqui, ó. Agora o time tá engrimado. Olha lá, o Intact afundando. Olha isso. Porra, zero. Como que não matei ainda? Não, é foda. Intact, Intact é só nome, né, amigo? Puta vida, mano. Vou de fuse. Mentira, eu tô do time do Intact agora. Eu só não sou do time, entendeu? Mas, ó, aqui, ó. Dexterity. Aqui, ó. Show. Dexterity. Vai segurando. É, aí, pode crer, olha aí. Equipe campeã, rapaz. É ou não é? Só vem. Tril ainda, né? Tril já é a porra toda, né? Tril já é a porra. Só falta o Cauê lembrar que tem que escolher o operador. De récord, de récord, de récord. Ele vai de Steve. Ele vai de machadinha. Vai, Tony. Foca aí, mano. Liga aí, tá conectado. Perdemos, perdemos. Ganhamos, sim. Tem que jogar todo mundo. Vamos lá. Precisamos engatar o refém. Vambora. Mas, ah, sorte. Achei, gente. Achei, gente. Ô, na moral, os caras colocaram lá embaixo, certeza. Tá lá embaixo, tá lá embaixo, tá lá embaixo. Tô com o carrinho fora ainda, ó. Já sabia. Show. Deixa eu ser até onde o Stolen tá. O Stolen sempre fica no mesmo lugar nesse mapa aqui. Opa. Eu fico sem. Nossa. Filha da mãe. Faltam 5 segundos. Hã? Essa aí é o telefone pra mim, rapidinho. Solta o telefone. Vou o pizza lá, estéreo. Vai lá pegar a pizza. Acabou. A vida de um casado, né? Tá vendo a pizza, ó? Ficou assim. Começou. Começou da hora, já. Tem como que você descer lá ou não? Ah, beleza. Marota mesmo, filha da mãe. Ai, ai. Socorro, 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 socorro. Puta, Bruninho. Valeu, velho. Caralho. Chupa, Marginal. Com o Tela e a Venha. Ô, coração, tá onde? Tem aqui embaixo. Tem alguém aqui embaixo. Caraca, mano. E aí, Sossete, com dois de vida. Não entrega, não entrega, caralho. Só entrega, por causa disso. Não entrega, tipo, o cara com dois de vida. Não entrega. Ai, caralho. Cara com dois de vida, tio. Um peidinho dele morre, mano. Ah, eu sou um idiota, na moral. Eu sou um idiota. Nossa, eu sou um retardado. Que ódio de mim. Estou lentando no segundo andar, Itachi. Ele ficou miado. Tá aqui embaixo. Essa sala aí, ó. Do lado da escada, Estou. Mentira. Cara, do mesmo time falando isso, tá ligado? Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Já vi, já vi. Tá aqui, é? Descendo a escada aí, Itachi. Tá embaixo de mim. Tá embaixo de mim. Tá na casinha aqui, ó. Na direita. Pera aí. Não, 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 não. Não, não. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ah! Tem mais um, tem mais um. Não vai não, não vai não. Não vai não, não vai não. Isso, boa. Aí você vai pegar ele de costas intacto. Boa. O cavaco virou. Isso, fica, fica aí dentro. Isso. Pronto pra demolir. Aí, tem que mandar o cavaco chorar, hein. Gostou na piadinha. Eu tô vendo, eu tô vendo o show do intacto aqui, rapaz. Pera aí que o carrinho enxergou, só vi ali um aparelhinho do Metal Gear agora. Vou escutar, vou escutar. Pera aí. Ip, ip, ip. Tem fo... Ô, 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 ô. Câmera, câmera, câmera. Caralho. Atrás, atrás, atrás. Comer atrás. Pô, Itachi. Ele tá de dock? Ele tá de dock? Não tem câmera nenhuma. Não, ele é Hulk, ele é Hulk. Relate, ele é Hulk. Ah, então ignora ele. Nossa, o intacto, por isso que ele é pro player, né, amigos. Pelo céu, vai, minha coisa. Esquece a pain, moleque, não morreu, já. Olha isso, mano. Esquece a pain, mano. Não dá, não. Nossa senhora, tio. Joga horrores. Go Dex. Go Dex. Ele matou num round e matou... O cara já é tetra campeão, né, velho? É porque eu gosto de jogar com o intacto. Falou que não gostava. Eu acho que é o cavaco que tá fundando o time, hein. Não, não foi eu que falei, não, pô. Foi o... Eu acho que sou eu que tô carregando. Só queria dizer isso. O estere, escolhe eu. O meu time tá tão ruim que eu sou o primeiro, velho. Só falou o quê? Ele falou que não gostava do intacto. Você falou, pô. Ah, é. Deve ter falado, velho. Estere, escolhe o estere. Ah, meu. Estere, estere vai de aí, bruto. É, deve ser estere, porque o estere não gosta de ninguém, né. Ele foi descapitinho, relaxa. Pô, é nossa chance de... Marotão Rhodes. Nossa, o nível do que está batido, verdade. Só sete quase gastou um quente inteiro pra destruir a câmera. Tem que reforçar, tem que reforçar aqui. Tô descendo, tô descendo. Tá em baixo, tá em baixo. Ó, ali, ó, ali. Precisa de um reforço ali. Permanecer na área de operação. O inimigo achou o refém. Preparado pra ataque. Aí, um tiro só que eu acho que o tiro. Soca. Eu tô vendo. Você já matou duas vezes. Tá, você tá imparável. Ó, vou fechar aqui. Alguém vai ficar maroted. Eu vou, eu vou, eu vou. Não, fecha, fecha, fecha. Pode fechar, Brulinho. Fecha aí, fecha aí, fecha aí. Vou não, vou não, vou não. Tô suave, tô suave aqui. Olha essa mentira do Paty, velho. Não, amiga. Confia nas inimiga aqui. Protege aí, Cauê. Faz alguma coisa, Cauê. Tem nego marotando, hein. Tem dois só. Ah, jura? Tem nada, tem nada. Tem nada. O nego marotando aqui é o Paty. Eu mesmo. Tem nego marotando no primeiro andar, hein, mano. Ô, cala a boca aí, tio. É, mas faz teu jogo sem ficar entregando o jogo dos outros, na moral, mano. Esse cara fica puto, tá ligado. Cara, otário. Fofoqueiro, né, velho? Não é, mano. Pelo amor de Deus. Bruninho, show. Perdeu aquela? Fica de olho aí, ó. Tá ligado, tá ligado. Não, Cauê tá naquela sala. Cauê tá naquela sala. Perdeu e passaram vergonha. Sério? Todo mundo, o intacto matou todo mundo. Matou de todo mundo, matou de geral. Você tá jogando no... Ah, você tá ainda de recrutinha? Você não tava aqui, não? Não, mano. Tem que pegar a pizza. Ah, tá. Babaca. E aí, estéreo, filha da mãe. Cola aqui dentro pra você ver que você vai tomar um chilo. Filha da mãe! Boa, Cauê. Boa, Cauê. Boa, Cauê. Babaca. Cala, se resolve que você casou, você tá achando que você tá jogando? Tô puto com ele, ele matou na última hora um arrobado. Fiquei puto, mano. Deu de entrada, hein? Que coisa do Sparkour ali, velho. Você viu? O ataque. O cara aí, imagina. O cara aí. Não quero não, vou comer minha janta. Falou. Falou aí. O homem tá no segundo andar. Olha o bruninho também aqui, ó. Ah, aprendi. Eu aprendo rápido. Parkour. Só olhar que eu aprendo. Dispositivo ativado. Uhul. Que isso, amigos? Dispositivo a porta. Ó, aqui, aqui, aqui. Aqui. Ah, é sério isso, mano. Ah. Porra, mano. O ataque me achou lá embaixo. Amorô tá no fora da sala lá, show. O nofax, vem comigo aqui, porra. O ataque te tá no mesmo lugar lá. O nofax, uso. Hum, peraí, mataram o meu drone. Ah, o attack está aí. I see attack. Por onde você entrou? Onde eu... Por onde você entrou? Direito, irmão. Porra, do ar! Porra, do ar! Porra, é que o attack tava... Não fazia nada pro meu time ganhar, velho. O attack tava assistindo a minha falta ali, por isso que, entendeu? O outro ele perdeu. Entrou comigo. Já era. É que tava jogando contra o time, né, velho? Jogar contra o time não dá. É, você fica meio tipo, pô, aí. Porra, sacanagem. É quase um TK, né? Então é normal. Pode crer. Fica com dó de apertar o gatilho pra ti? Fica, pô, show. Você acha que eu só perco pro intact por quê? Pô, aí. Meu time e tal. Vou ficar tirando o cara. Nossa, é verdade. O Patife, mano, mudou de time. O filha da mãe tá fazendo 3x0 agora, hein, mano? O que? Caraca. É um manto, nossa. É um manto. Pistola, mata um em tático. O resto é tudo mesmo. Ah, mata o único que sabe jogar que os picamoles é meu. Respeita, rapaz. Tá em cima ou embaixo? Embaixo. Não interessa pra você, palhaço. Nossa. Grosso. Legal, sacanagem. Pula em cima do Jamie. Eu fiz a mesma coisa. Eu fiz a mesma coisa. Que pariu, viu? Entra, que nem vale a pena ir aí, não, viu, fi? É, só tô visualizando. Caraca, boa. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Pelo amor de Deus. Cinco segundos. Vocês percebem a diferença da gente jogando, ó. A gente perdeu todos os drones, só sobrou um... Não, mas a gente é um início, né? Vocês não pegam o intacto nem no drone, velho. Vocês não pegam a arma na mão. Eu vou demorizar. Eu não acerto nem a câmera que tá parada. Eu vou acertar inimigo. Ai, eu quebrei o seu jammer, já. Opa, o cara malotado. Olha que babaco. Olha que babaco aqui, ó. Já saí daí. Fala, filho. Muita gente atira no mesmo tempo. Fala, tu. Eu caguei muito agora. Imaginou. Calma aí, Stan. Acho que nesse andar aqui tem mais ninguém. Acho que tem. Calma, calma aí. Ah, eu ia matar o cara aqui, ó. Como? De boa. De boa. Olha só, morro pro stone, velho. Incrível, velho. Só pra ele eu morro, velho. É, então é? Não, ele tá... É, é verdade. Ah, filha da mãe. Ele deitou. Oh, galera, ajuda ali. Ajuda o sucesso. Deixa eu, deixa eu aqui. Deixa eu aqui. Ai, ai, choquinho, filho da puta. Ai, ai. Nossa, mano. Boa, intact. Caraca, mano. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Volto na missão. Trancando o cara que a gente vai ter. Atracou. Valeu. Ai, toma essa, Stone. Nossa. Nossa senhora. Eu tava morto, uai. Porra, aquele impacto dessas paradas aí, ó. O Júlio já tava morto. Ah, tá. Caraca, tio. Tava morto já. Não, mas pode comemorar, mano. Pode comemorar, não tem problema, não. Ah, mas o tiro foi bonito anyway, porra. Ah, porra, não deu graça não, hein. Foi perfeita essa vitória, hein. Muito fácil, muito fácil. Nossa senhora. Eu tô com dois a menos aqui, gente. É difícil. Porra. Porra, não vou ser nisso. Porra, não vou ser nisso. Caralho. Pior que ele manda na lata logo. Oh, vou vazar aí, galera. Eu tenho que fazer uns negócios aqui.